Olá, estudantes! How are you doing? Tudo bem? Como vocês estão? Acabou o segundo bimestre, estamos entrando no terceiro bimestre agora, pessoal, né? E quero dar parabéns para quem foi bem, se esforçou, estudou, entregou as atividades em dias, né? Parabéns, congrats! E vamos lá agora, terceiro bimestre, né? Vamos continuar se esforçando. E quem foi mais ou menos no segundo, vamos tentar pegar firme nesse terceiro, tá, pessoal? Não deixe acumular as atividades, não. Tenta fazer a atividade passada na semana, durante aquela semana, para que não vá acumulando e fique pior para vocês, né? Senão, acaba deixando lá para o final do bimestre, aí no final é aquela correria para entregar, tá bom? Então, vamos lá? Hoje nós vamos fazer a página 46. Open your book, on page 46. Let's go! Hoje a atividade vai ser de listening, tá? Nós vamos ouvir diálogo entre a Jane e a Patricia. E depois nós vamos conversar um pouco sobre o diálogo e realizar as atividades da página 46. Let's go! Unit 3, Track 9. Hi, I can't take your call right now. Please leave a message. Thank you. Hi, Jane. It's Patricia. Let's set a time for our meeting. I would like to meet you next Thursday afternoon, at 3 p.m. Do you agree with that? Give me a call. Bye! Hello, this is Patricia. Please leave me a message. Thank you. Hey, Patricia. About the meeting. I can't on Thursday, sorry. Would we meet next Wednesday or Friday? Thank you. Bye! Unit 3, Track 9. Hi, I can't take your call right now. Please leave a message. Thank you. Hi, Jane. It's Patricia. Let's set a time for our meeting. I would like to meet you next Thursday afternoon, at 3 p.m. Do you agree with that? Give me a call. Bye! 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 Hello, this is Patricia. Please leave me a message. Thank you. Hey, Patricia. About the meeting. I can't on Thursday, sorry. Would we meet next Wednesday or Friday? Thank you. Bye! Então, o que é esse diálogo? A Patricia ligou para a Jane e caiu na caixa postal. Então, tinha aquela mensagem já gravada. Hi, I can't take your call right now. Oi, eu não posso atendê-la agora. Please leave a message. Thank you. Por favor, deixe uma mensagem. Que é quando a gente liga e a pessoa não atende, né? E ia falar daquela mensagem. Deixa a sua mensagem na caixa postal após o sinal, né? Não é assim mesmo que acontece? Então, foi o que aconteceu com a Patricia, né? Então, a Patricia deixou aí a mensagem dela. Hi, Jane. It's Patricia. Let's see a time for our meeting. Vamos ver um horário para a nossa reunião? I would like... Olha o day, pessoal, que nós vimos. I would like to meet you next Thursday. Eu gostaria de encontrá-la na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira, à tarde, afternoon. At 3 p.m. Esse 3 p.m., pessoal, significa p.m., pós meio-dia. Então, ela tá falando de 3 horas da tarde, tá? Do you agree with that? Você concorda com isso? Give me a call. Bye. A Jane respondeu para a Patricia. Hey, Patricia. About the meeting. I can't on Thursday. Eu não posso na quinta-feira. Sorry. Me desculpe. Would you meet next Wednesday or Friday? Nós poderíamos nos encontrar na próxima quarta-feira? Ou sexta-feira? Thank you. Bye-bye. Tá, pessoal? Então, a Patricia ligou falando de uma reunião, perguntou se ela podia, na quinta-feira, tarde, às 3 horas. Ela disse que não, pediu desculpa e sugeriu na quarta ou na sexta-feira, né? Foi essa a resposta da Jane, então, que ela não poderia, mas que ela gostaria de estar marcando essa reunião para outra data. Ela cita aqui, next Wednesday or Friday. Então, a partir desse diálogo, de acordo com esse diálogo que nós ouvimos, que nós interpretamos, vocês vão responder. A number 1, a number 1, a number 2, tá? Então, aqui, pessoal, tem língua de pisse. Tem um quadradinho aí, ó. Tá escrito agree e disagree. O que que significa, então? Agree? Se eu digo I agree, eu concordo. Eu concordo com o que você está falando, com o que ele falou, com o que ela disse, tá? I agree. E se eu for falar eu não concordo, eu discordo, né? Eu vou dizer I disagree, tá? Então, no número 2, vocês têm que ler, entender o que está falando e colocar. A letra A, se for agree, concordar, ou se não concordar, a letra D, disagree, não concordo, tá? Vamos ler primeiro aí. A Paula diz, aí no exercício número 2, tá? Da página 46. A Paula diz, we should get mom a nice birthday gift. Então, a Paula está falando aí. Nós deveríamos dar para a mamãe um presente de aniversário bem legal. A nice birthday gift. E o Jason responde, sure, let's go to the mall after lunch. Claro, vamos para o shopping depois do almoço, né? Então, ele concordou com a ideia da Paula. Sim, vamos dar um presente legal para a mamãe. Depois do almoço, a gente já vai para o shopping, já vai escolher o presente dela. O contexto sugere isso. Então, na letra A, vocês vão colocar a letra A, que significa agree, ok? Então, a number one, pessoal, é sobre a conversa, o diálogo entre a Jane e a Patricia, tá? A number two, eu já expliquei para vocês. Vocês vão colocar A se a resposta for agree, né? Tem que ler ali e entender se a pessoa está concordando com a frase de cima, tá bom? Então, A se for agree, concorda. E D, letra D, se for disagree, que não concorda, tá? Isso falando entre as pessoas. Vocês vão analisar aí entre a Paula e o Jason, nós já fizemos. Vocês vão ver. O John concorda com a Katie, na letra C. Daniel com a Sandra. E William com o Oscar, tá bom? Vocês vão analisar aí. E na número três, number three, tá falando aqui que era para a gente conversar a sala de aula, né? Mas nós não vamos fazer. Então, como vai ser feita? No caderno. Vocês vão abrir aí na matéria de inglês. Coloca lá em cima certinho. Página 46, a data, a atividade de inglês. E eu quero que vocês coloquem ali. Tem uns tópicos em rosinha. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esses tópicos aí, nesse quadrinho rosa. Então, vocês vão colocar no caderno. Escrevam aí no caderno. English is to learn. Inglês é fácil de aprender? Vocês vão colocar na frente. I agree, se você concorda. Ou I disagree, se você discorda. Resposta é pessoal, tá? Todas essas da atividade número três são respostas pessoais. Depois, everyone is good at something. Todo mundo é bom em alguma coisa? Vai colocar na frente. I agree or I disagree. Depois, a terceira. There are no such things as ghosts. Essas eu vou deixar para vocês procurarem o significado, tá? Na frente, coloca. I agree or I disagree. And the last one. What goes around comes around. Também vou deixar essa para vocês pesquisarem o significado, tá? Coloquem na frente. I agree or I disagree. Então, number one vai fazer na apostila mesmo. Number two na apostila também. Só a number three que vocês vão fazer no caderno. Ok? Thank you very much. I hope you enjoyed. Have a great week. Have a good weekend. Bye. See you. Bye. Bye. Obrigado.